Nós estamos aqui no Colégio Marissa de Colatina e aqui a foto do padre Marcelino Champanhar. São Marcelino Champanhar, praça São Marcelino Champanhar, 18 de agosto de 2001. Foi transformada em praça aqui, praça São Marcelino Champanhar, aqui ó, Colégio Marissa, o teatro do Colégio Marissa, onde tivemos hoje, dia 2 de agosto, 2 de agosto de 2023, a solenidade de posse acadêmica da Academia de Letras de Colatina. Aqui a foto ali do padre Marcelino Champanhar, nós batemos a foto, o busto ali do padre Marcelino Champanhar, e aí, fazendo esse registro, canal Clério José Borges, do YouTube Colégio Marissa. Bom, esse é o Colégio Marissa aqui, ó, Marissa de Colatina. Colégio Marissa de Colatina, entrada principal, Colégio Marissa de Colatina, aqui ó. Colégio dos Irmãos Marissa. Aqui, Colégio dos Irmãos Marissa de Colatina. É isso aí, feito o registro, canal Clério Borges, do YouTube na internet. Aqui, Colégio Marissa.